Eu procurei abrir os olhos e enxergar você Procurei um bom motivo pra não, pra não estar lá Procurei manter afastado, mas você me conhece Eu faço tudo errado, tudo errado Fim de semana, eu sei lá, vou viajar, vou me embalar Vou dar uma festa, vou tocar um ponteiro, eu vou te esquecer Nem que for, só por uma noite, só por uma noite Só por uma noite Mas só de ouvir essa voz, já me sinto bem Se é difícil pra você, tudo bem Muita gente se diverte com o que tem Só de ouvir essa voz, já me sinto bem Se é difícil pra você, tudo bem Muita gente se diverte com o que tem Só por uma noite Dali Vagabanda, não é à toa que os caras fazem o maior sucesso na noite de Teresina Quando eles saem por aí, tocam, a galera acompanham O pessoal vai mesmo onde tem show da Vagabanda Porque eles tocam o som, como eu já falei, de responsa mesmo É, e todo mundo sabe cantar as músicas, né? Que é um som mais recente também A gente lembra, tem na memória E aí todo mundo canta junto Sucesso é total, viu? Agora Beto, lembrando que a gente grava o programa sempre aqui direto do Grilê Esse restaurante maravilhoso Aproveitar, convidar a galera, né? Hoje, sábado, amanhã, domingo Pra almoço, pra jantar E tem também a opção do Grilê Eventos Que é esse espaço, onde a gente grava aqui o sábado é um bom demais Onde é ideal para formaturas, aniversários, eventos corporativos Enfim, pra eternizar o seu momento em uma data especial Realmente com um local especial Grilê Eventos pra você Bom, Beto, e hoje o programa tá bem rock and roll, né? Isso Pessoal que curte o rock Tem muita gente também A maioria, todo mundo gosta de fazer uma tattoo Inclusive você também Exato Meu filho Pedro Henrique é um cara que adora tatuagem Já fez tatuagem muito com um cara que tá aqui Que a gente vai conversar com ele também Que é um cara que é um verdadeiro artista Afinal, aqui nós temos dois artistas das tatuagens, né? O Maciel, que é um cara premiado Também bastante premiado por aí Ele participa Enfim, de tanta coisa que ele faz aí por esse Brasil afora E o cara, ele é realmente um experto Vamos conversar primeiro com o Maciel Daqui a pouco também o Júnior Tatu que tá aqui com a gente Olha o cara aqui, ele tá muito concentrado, viu, Siane? Tá, tá bem concentrado Desde o começo do programa que ele tá aqui já Trabalhando nessa tatuagem do Matheus O Matheus, vocalista da banda Innatura E também roqueiro aqui no programa E o Maciel tá aqui, olha Já trabalhando, fazendo marcação, riscando E olha, uma curiosidade É que com essa tatuagem que ele tá fazendo aqui no Matheus Ele vai concorrer um prêmio Em uma convenção de tatuagem Que vai acontecer em Natal Logo mais, não é isso, Maciel? Vai ser a primeira convenção internacional Realizada no Nordeste, entendeu? Vai ser realizada em Natal agora Dia 17, 18, 19 É a primeira convenção É a Tatuíque, né? Que já era bem conhecida no Brasil Mas só é realizada em São Paulo e Rio de Janeiro E estão trazendo agora aqui pro Nordeste E vai ser realizada agora em Natal Essa daí é uma tatuagem que você pode caracterizar Bem pela tatuagem, bem polinésia Bem da do maior Era da origem da Tailândia É da origem da Tailândia Essa tatuagem É a maori É, maori Considerada maori Tá tatuando aqui desse lado Mas depois tem também desse lado igual Isso dá um trabalhão Porque tem muito detalhe, né? Tem muito detalhe Aí uma tatuagem como essa Uma tatuagem como essa daí Quanto tempo pra fazer, mais ou menos? Essa daqui já tô com duas semanas Eu acho que eu tô... Mas como é que é? Duas semanas, depois você toma uma peça Lá na Tatuíque Aí depois volta Lá na Tatuíque Ele permite que você possa usar Ou que você possa levar a tela já tatuada, certo? Porque é o seguinte, velho Ela é uma convenção Como eu te falei Era uma convenção internacional Então vem muitos tatuadores de fora De fora do Brasil pra participar E muitos deles não tem tempo Pra executar essa tatuagem na convenção E muitos deles realizam fora da convenção Nos seus estúdios, certo? Realiza o trabalho E apresenta lá na convenção Na Tatuíque Você é um dos caras hoje Mais procurados aqui Em Terezinha Procurado Dead or Alive E pro pessoal pra fazer uma tatuagem E me diz uma coisa aqui As pessoas se procuram mais pra fazer Que tipo de tatuagem? Essa é uma praticamente que você falou Que é muito competição Muito bonita, muito bacana Dá um trabalhão do caramba pra fazer Tem que ter muita coragem também Porque é um trabalho que é Tipo assim Como você falou Por semana Demanda de tempo, né? Mas qual a tatuagem que o pessoal procura Hoje fazer mais? Assim, Beto Eu particularmente Falo por mim Eu sou muito procurado pra fazer O realismo Geralmente são tatuagens de rosto São tatuagens que representam É, realismo É uma homenagem, né? É o rosto da mãe, do pai Enfim De uma pessoa que quer Homenagear, né? Exatamente Geralmente são tatuagens que Como eu posso falar Representa o... Se deixasse eu falar Era bom, né? Ele quer que eu mostre o trator Que eu fui nele Mostra aí Ele tem um realismo aí, né? Tem um realismo aí, ó Mas o homem é todo Feito pelo Maciel Não É igual... O Matheus tem milhões aí Acho que ele nem sabe quantas mais Sabe, Matheus? Isso aí o que que é? É uma coletadeira? É um trator? Um trator? Um trator realista Feito por ele Um realismo feito pelo Maciel O cara é muito bom no realismo, viu? Gente, ó E pra quem não sabe O Beto também Tem três tatuagens no corpo E ele prometeu Ele prometeu que vai tirar a roupa Depois vai mostrar pra gente Olha, teve ali o... Como é o nome dele? O cantor aqui Que eu não me lembro o nome dele aqui Que canta aqui no Grilê O Tiago Ele soltou uma gaitada maléfica Eu lembrei Eu lembrei daquela bruxa Da Branca de Neve Mostra lá, Ricardo Eu lembrei daquela bruxa Dos Dálmatas E lembrei também do Munhá Bonrados Não, eu gostaria Por favor Eu vou fugir um pouco do programa Vou fugir um pouco do métier Por favor Essa gaitada Você me chamou Olha Essa gaitada que você deu Você me ofendeu Eu achei o máximo Adorei Por favor Por favor Essa gaitada Eu preciso gravar essa gaitada Preciso gravar essa gaitada Não Eu vou ter que gravar Para poder usar Não, eu preciso utilizar Essa gravada Essa gaitada aí Nos programas que eu apresento É demais Quando eu quiser sorrir de alguém Eu vou colocar essa gaitada Foi o máximo Obrigado, obrigado, obrigado Eu tenho mesmo E a última que eu fiz Foi o próprio Mostra logo, Beto Vai É, Marcel, você lembra? Você não lembra não, né? Lembra não o que você fez isso daqui? Você lembra não? Lembra não? Mostra aí, Beto Eu prefiro fazer uma tatu Mas eu só tenho 10 reais Porque uma tatuagem com ele É caro pra caramba Então como eu não tinha dinheiro Não tinha ainda recebido Meu décimo, terceiro Né? Aí eu fiz Com muita humildade Né? Eu fiz com muita humildade Mas muito satisfeito Pela tatuagem que ele fez Que eu tive o prazer De ser tatuado Pelo Maciel Não tive o prazer De ser tatuado pelo Júnior Como meu filho Mas eu fiz aqui O nome de Jesus Em aramaico Yeshua Né? Que é o nome de Jesus Que tá aqui em aramaico Tem outra tatuagem aqui também Que é o... Nossa mãe Vai rasgar aqui minha camisa É? Hein? É, mostra depois Por favor, né? Eu também não quero me exibir tanto não Muito obrigado Vamos continuar Já terminou com o Maciel? Se nem agradeceu o Maciel O Maciel vai continuar fazendo Aqui a tatuagem do Matheus Mas a gente passa aqui de novo Pra ver como é que tá Tá bom, Maciel? Parabéns, cara Agora, se eu perguntar Matheus, ainda dói alguma coisa Depois de um monte de tatuagem dessa? Dói nada Rapaz, com o tempo Você se acostuma Hoje eu já aproveito Pra tirar um cochilo já Agora que a gente tá recebendo Também o Júnior O Júnior Tatu E o Maxwell Que tá fazendo Essa tatuagem Aqui, ó Como é? Quando você pensa Em fazer uma tatuagem Qual o critério? Que você usa Ah, vou fazer isso Por causa disso? A gente As minhas As minhas As minhas Que eu tenho Tem um significado, né? É, a questão da Escolher esse violão hoje É a questão da música Sempre desde pequeno Sou músico Já sou músico Há músicos dos anos Então eu escolhi Na forma que Ele chegou O Max, né? A gente tem que fazer uma simples Porém complexa Seu pai deixou? A gente faz, né? O PJ Eu conheço o pai dele O PJ O pai é tranquilão A primeira tatuagem Teu pai Eu não vou fazer uma nele Eu já falei Eu disse A pai, não vou aprender a tatuagem Não, mas eu quero saber A primeira tatuagem que você fez Qual foi a reação dele? Não, não Ele nem sabia Na realidade ele tava Tava no trabalho E aí eu fiz com outro tatuador E aí ele Postou na internet Tava no Facebook Começando E aí postou A amiga dele viu Ele nem Facebook tinha no tempo E aí ele viu Chegou lá em casa Ele disse Vem cá Eu fiz aqui na parte De lado da perna, né? Vem cá Tira bem o calção Deixa eu só ver o negócio E aí depois Eu passei muito tempo Já assim Foi uma tatuagem escondida Mas depois Isso não Isso é uma arte Não tem por que Tá escondendo Amanhã O filho seu Quando ele fizer uma tatuagem O que você vai achar? O que você vai dizer? Eu vou ajudar ele a escolher O desenho Pra ficar o desenho certo O tatuador certo Esse negócio aí Viu senhor? De ajudar a escolher tatuagem Dessa moda Eu tava olhando pra ele ali Ele usa o alargador, né? Então o meu filho Apareceu uma época A primeira tatuagem Que o meu filho fez Eu tinha discutido lá Com a patroa Foi uma briga do diabo Aí meu filho pegou Fez uma tatuagem B e Z Que é Beto E Zezé Aí eu Cara, o que você fez, cara? Meu pai Deixa eu te chamar Que não canta aqui O que foi? Olha só o que eu fiz aí Aí ele me mostrou O B e o Z, né? Eu, caramba Você fez isso aí, meu? Fiz, rapaz Você é doido mesmo O que é isso aí? É o nome do senhor e da mamãe Quer dizer Ele não queria Desavença, né? Aí eu achei tão bonito Eu achei tão singelo dele Que eu não briguei De maneira nenhuma Ele foi esperto Mas você fez com segurança Porque tatuagem É uma coisa que tem que ser Feita com segurança, né? Com certeza São agulhas descartáveis, né? E isso é muito importante Destacar essa coisa aí Fala aí com Júnior, fala pra gente Essa suadinha aí Já dá um nervoso, né, Júnior? Mas fala pra gente Quais são os principais As principais recomendações Pra uma tatuagem? Bem, a tatuagem Depois que ela é feita Tem que seguir certos critérios Um dos principais deles É usar o cicatrizante certo Não pegar sol E evitar pelo menos Os três primeiros dias Comer alguma comida Remosa Justamente Pode comer surubim? Surubim é um peixe remoso Geralmente peixe Quase todos podem Mas qual é o conselho Mas qual é o conselho que você dá Pra quem vai fazer A tatuagem Pela primeira vez? Primeiramente É escolher uma tatuagem Que tenha sentido Pra ela Isso É Que talvez seja Um dos critérios principais Outra É procurar um profissional Gabaritado Pra fazer Que trabalhe com todas As normas de segurança Também Que eu acho que isso é Então como é que a gente Identifica um profissional Que trabalha Dentro das normas de segurança Pra um que não trabalha? Como é que é? A gente vê na cara isso? Não Geralmente Você tem que Que reparar Como O tatuador Tatua O procedimento O material Usado E principalmente O ambiente Que ele tatua Agora Pra quem é leigo Nisso Muitas vezes Pode achar Que Todo tatuador Tatua da mesma forma E não é Tá entendendo? Tem uns que usam Uns equipamentos melhores Isso Encarece um pouco O preço da tatuagem E É toda uma gama De fatores Que faz No caso É Um tatuador Desenvolver Um bom trabalho É ter um bom material E Geralmente Isso aí Custa um pouco Agora Suena Uma coisa importante Que ele falou aí Desses fatores aí Mas o fator Importantíssimo mesmo É a criatividade Do cara Que ele faz Um trabalho bonito Que a pessoa Vai fazer isso aí Depois ele não vai Se arrepender Aquela coisa que você falou Pensar bem Antes fazer Fazer uma coisa Com um objetivo Porque a tatuagem Ela tem que ter um objetivo Ela passa uma mensagem Passa uma mensagem Essa mensagem É bem de você É bem daquilo que você pensa Do que você quer expor Para a sociedade De certa forma Expor para os amigos É uma ideologia Que você defende Você não faz uma tatuagem Só por fazer Deixa que faz Só por fazer A gente não tem nada contra É a vontade da pessoa Mas eu acho que a tatuagem Tem muito De uma ideologia Tem muito De um pensamento positivo De uma vibe positiva Que faz com que a pessoa Queira mostrar Alguma ideologia Algum Sabe Alguma ideia que ele tem Daquilo que ele pensa Que é importante Você saber captar Até porque Para se arrepender Para apagar É pior do que fazer Uma tatuagem É isso Júnior? É No caso Para tirar laser É mais caro Mas tem métodos Que no caso A gente trabalha também Que é cobrindo Com outro trabalho Mais bacana Por cima É eu fiz uma tatuagem Uma vez Não deu certo Cobriu aqui Ficou legal Fez outra coisa É um trabalho Você tem que fazer Isso às vezes acontece Com a pessoa Você já fez algum Que você se arrependeu? Mas tem alguns Uns trabalhos Que você faz Motivado Por algumas coisas E depois As vontades passam Mudam né Eu já fiz Tatuagem Voltada para relacionamento O relacionamento acabou Gente Isso é um problema Sempre tem duas opções Cobrir ou esmerir o mesmo E joga fora Eu vi uma vez O cara fez assim Eu te amo Sida Aí ele se arrependeu Acabou o namoro com a Sida Ele botou assim Eu te amo Aparecida do lote Sempre voltarei lá Então ele fez um negócio assim Sim O que você ia falar Sim Beto Na minha opinião Existem só dois tipos De arrependimento Certo É aquela tatuagem Que você deseja muito fazer Onde o tatuador Não conseguiu reproduzir Com perfeição Isso é um arrependimento E o outro Geralmente é o nome de namorado Sabe essas coisas O que a gente não aconselha Vocês aconselham Ou não Como é que é Pois é Marca o cinto do tempo Um momento Então se no momento Que você está vivendo Com essa pessoa Está sendo agradável E favorável Para fazer essa arte Boa Tranquilo Geralmente eu não aconselho Muito colocar nome Geralmente eu aconselho Colocar um símbolo Ou algo que represente Aquele momento Que foi legal A data Entendeu Mas nada de nome E Marcial A tatuagem Ela passa da primeira camada Da pele Ou não Só a primeira e a segunda A derme e a epiderme Só as duas Eu tenho uma curiosidade Diz Beto Eu posso perguntar Sim Eu queria saber Você e também do Jun Você já tatuou em algum lugar Assim Meio Sei lá Meio pitoresco Mais escondido No canto Não haveria Me diga para você O que é exótico Que eu falo Se eu tatuei ou não O que é exótico Se eu quiser tatuar uma coisa No meu pênis Você pode tatuar No qual desenho Quero fazer Família querida Muito vocês E quero estar sempre junto De vocês Qual dia Que dia você quer fazer A gente conversa depois Só quer que seja com carinho Demorou É fácil Brincadeira Mas já fez Algo do tipo Você já fez alguma coisa Desse tipo Assim Uma tatuagem Em algum lugar Que já Intimo Algum lugar íntimo Não Geralmente acontece Pessoas fazerem tatuagem Não E sabe o que acontece Também Marcel pode falar pra gente É o fato De algumas mulheres Às vezes usarem A tatuagem Pra cobrirem Cicatrizes De silicone No peito Entendeu É Já fez Profissional Não é verdade Geralmente O que acontece São feitos Cirurgias Até mesmo O Matheus A gente já fez isso com ele Cicatrizes A gente cobri Fazia uma tatuagem legal E fica uma coisa bacana Fica uma arte legal Mas tá fugindo da pergunta Você já tatuou Alguma parte íntima Já Pronto Pronto Ele ficou bem encabulado E você E você Você já tatuou Alguma parte íntima De alguma pessoa Te pediu Pra fazer alguma coisa assim Diversas Sério? Várias E como é que faz Na hora Assim Aquela região da Aquela região da Da Chechênia Perto da Bósnia Exergovina Direto Você fica com vergonha Na hora? Não Como? Tem uma vergonhinha Na hora? Não Não Por parte Por parte Do profissional Não Muitas vezes Por parte Das pessoas Mas Geralmente Quando elas vão Procurar esse trabalho Elas já vão Bem decidida Mesmo E Sem vergonha No caso E agora Eu tenho um recado Pra você Que quer fazer Também um churrasco Especial No final de semana Convidar os amigos A família Tá precisando da carne? Olha que dica legal Quero falar pra você Da Frimax Carnes Nobres No Parque Piauí Lá no Frimax Você encontra carnes Com cortes especiais E diariamente As carnes Mais frescas De Teresina Tem também Linguiça apimentada Olha aí Com a cervejinha Cai bem E o local Totalmente higienizado Frimax Carnes Nobres Fica na Avenida Marechal Juarez Távora Quadra 3 Casa 15 No Parque Piauí Em Teresina Quando você pensar No churrasco Numa festa legal Quer uma carne De primeira qualidade Pra fazer aquele churrasco Especial Frimax Carnes Nobres Um abraço Todo o pessoal Um abraço ao Marcos E todo o pessoal Da Frimax E nesse clima de rock and roll A gente vai pra um rápido Intervalo comercial Mas não sai daí Que a gente volta Com mais rock and roll Mais tatuagem Muita coisa ainda Pra rolar no programa de hoje Vamos de vagabanda Vagabanda Tá com vocês Hein galera Vamos lá Simbora Homenageando Quem 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 Aê Legal Com tanto quanto Másculo Ai com M Maiúsculo Vejam só Hoje eu me transformei O meu andar é erótico Com movimentos atômicos Sou um amante robótico Com direito a replay Um ser humano fantástico Com poder e titânico Foi um morrendo simpático Porque me apaixonei E hoje estou tão eu morrendo simpático Com mil pedaços biônico Com mil pedaços biônico Ontem eu era católico Mas hoje eu sou gay Abra sua mente Quem também é gente Baiano fala gente E como invadapau Você pode ser gótico Ser punk ou Whisky em red Tem gay que é Porra med Tentando camuflar Alá meu bom amar Passa bem a barba Arranque seu bigode Gaúcho também pode Não tem que desfastar Passa uma plástica A ilha de plástica Quando é que é cibernética O robô capiquei O robô capiquei Ai eu sei eu sei Ai eu sei eu sei O robô capiquei Ai Ai! Ai!